Para prestigiar o ato do registro do ofício dos vaqueiros, abrindo a celebração das culturas dos sertões em Feira de Santana. Música Quando eu era pequeno que vestia camisão, papai tentou me botar ao meio da educação, mas eu só pedia a ele chapéu de cor e gibão. A idade foi crescendo e eu naquela profissão, meu transporte era um cavalo, minha roupa era um gibão, meu perfume era as flores da garinga do sertão. A alegria de vaqueiro é quando o sol é bem nascendo, ele arreúbe um bezerro e escuta a vaca gemendo, e uma moça do lado pedindo leite bebendo. Música Registrando e mostrando para o mundo Esse momento histórico na cultura da Bahia, a partir aqui de Feira de Santana. Música 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 Música